Olá! Esse aqui é o Jorginho. Jorginho já andou de bicicleta aqui. Jorginho tem Parkinson. E hoje, para mostrar que o tratamento funciona, ele vai andar de carrinho de rua de manhã. É isso aí, Jorginho! Então, isso aí gente, é qualidade de vida. Fiquei imaginar que um Parkinson um dia andar de carrinho de banho limão. É isso aí, segue a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Um abraço! E aí